Like, se inscreve e se embora mais nobres Até hoje eu acho que eu só vi Músicas boas sobre o Geto Eu acho que eu só vi duas, a do Kaito e a do... Porra, mano, a outra era tão pica Eu viciei tão... Do Marquinhos Então por favor, bazarazão Que continue a tradição de só músicas boas Do meu mano Geto, mano Partiu, mano, partiu Ainda bem que ninguém lançou ainda uma música do cara que Tipo, sabe? Substitui o Geto, né? Aquele cérebrozinho Porque aí ia ser só spoiler e eu não ia entender porra Nenhuma, obrigado, mano, obrigado Nossa Senhora, mano, ninguém fez o rapzinho Dele ainda, show de bolas, mano Bora ver, bora ver Exorcizar e consumir, o Guru Geto Partiu Nossa Tá certo Tá certo Da hora que mataram a mina e tipo, foda-se Tinha um outro reserva, velho Nossa Tá da hora Mano, isso tá muito da hora, velho Satoru Gojo tá uma defesa, mano Tá boa, tá muito tempo Fodeu É, irmão Não tem pau Mano, eu juro pra tu que nessa hora aí Quando, tá ligado Os caras tava todo mundo lá aplaudindo lá E o Gojo falou Mano, do jeito que eu tô agora Eu nem ligaria de matar geral Eu achava que o Geto ia falar Não, passa o rodo em geral Jurava Ele, não, não Não vai mudar nada Foda-se Daí depois de um tempinho Ele, não, não Eu vou matar todo mundo mesmo Caralho, eu jurava que naquela hora Não, não Fatoru, mata todo mundo aí, mano Foda-se Não Tá bom Aí fudeu o rodo Essa, mano, isso foi pica Isso, isso foi muito pica Muito pica Caralho, velho Os caras lá no meio da rua Ele, eu vou te matar agora Cara, que foda, mano Que foda O passado do Gojo com o Geto Foi supimpassa Supimpassa, na boa, mano Daquela mulher lá Se eu não me engano É a mestra lá do Do Aoi todo, mano Chegou lá pra conversar com o cara Ainda tava mandando uns papos ali Então quer dizer que Não, não É, realmente O caminho mais fácil Seria matar todo mundo mesmo, né, velho Eu falei, fudeu A mina vai se juntar com o Geto E vai matar geral Fudeu E até meu plano se concluir Continuarei Que bem, é Nossa senhora Nossa senhora Nossa, mano Foda Foda Deve ser Mesmo os meus pai poupa disserão Então vocês são na sua Mas eu não ligo pra vocês Então Morram primar Só de qualquer método Pra concluir minha armção Feticeiros no B, C, C Então bem morrerão Vamos Desprez-se colar Jujutsu Prazer com o Meu nome é reggae, tudo Você tem o poder fabuloso Mas cuidado, fracasso do Zeny Não mandou que eu vou criar essa baqui Você tá vivo ao montar Tirlanda Foda-se Não Tem cetera Mas Me Devo Foda-se Loco É Amor Que Good Gente E E Eu 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 Ainda não. Ah, tá. Foda. Magnífico, mano. Magnífico. Dá um 10 pra essa aqui. Essa foi muito foda. Puta que pariu, mano. Nossa, que musicão fica, cara. Então, segue a tradição, né, mano. Não surgiu nenhuma música do Geto ruim ainda. Muito foda. Acho que pra Jujutsu, mano, eu só tenho duas perguntas. Que é sobre o anime. Eu vi lá que vai ter uns 20 e poucos episódios. E eu só tenho duas dúvidas. Primeiramente, se vai animar, né, mano, até o Arco de Shibuya. Porque eu não faço o menor caralho de ideias. Eu não vi, eu não sei se tem alguma coisa entre a parte que tá agora e o Arco de Shibuya. Eu não sei se tem, tipo, outro mini-arco. Eu não faço o menor caralho de ideia. Tô torcendo muito pra que seja animado Shibuya. Vai ser muito foda ver o Satoru amassando, sendo selado. Todo mundo com o cu trincado porque o Satoru foi de selas. E, segundamente, queria perguntar se o Yuta aparece, né, mano. O cara sumiu, velho. Eu só vi ele no filme. E aí nunca mais, mano. Quero que ele apareça nessa temporada, mano. Tomara que ele apareça. Tomara, velho. Ô, na boa. Muito pica a música, pelo amor de Deus, velho. Mais uma do Gueto, junto com o Marquinhos, pra eu viciar no Gueto. Meu Deus do céu. Maravilhoso. Meu povo, você gostou? Deixa o like, serve, ajuda pra caramba. Tamo junto e até a próxima, meu nome. Tchau, mano. Tchau, mano.